A primeira vez, cara, nunca desatou Eu nunca morrei, nunca me pegou Pegou, pegou O baita de um negão que meu coração ganhou Pegou, pegou O baita de um negão que meu coração ganhou Segura o negão aí É o negão da Arapuga Essa é a galera mais gostosa de cornozeiro de castelo A segunda vez, cara, nunca desatou Eu fui pra uma coberta, só pra ter barreira A segunda vez, cara, nunca desatou Eu fui pra um poderes, pra ter que ela pegou Pegou, pegou Uma linda morena que meu coração ganhou Pegou, pegou Uma linda morena que meu coração ganhou Eu fui pra um poderes, pra ter barreira Pegou, pegou A terceira fleca, nunca desatou Eu fui pra um poderes, pra ter barreira Eu fui pra um poderes, pra ter barreira Eu fui pra um poderes, pra ter barreira Pegou, pegou Essa galera por você Que meu coração ganhou Pegou, pegou Essa galera por você Que meu coração ganhou Não me acabei Pra um poderes, pra ter barreira Para um poderes, por ter barreira Valeu Amém.